Alô galera do Verdão MVVC, como vão vocês, tudo bem? Bom final de domingo a todos, bom início de semana, aqui quem tá falando é o Johnny, né? Vamos resenhar um pouquinho aí do jogo do Verdão ontem e de mais um resultado de empate e tudo o que acontece com a sociedade esportiva Palmeiras e os preparativos pro jogo de terça-feira nesse final de semana. Se você não é ligado no canal, por favor, se ligue no canal do Verdão MVVC, ativa o sininho pra você receber notícias fresquinhas e tudo o que acontece de novo na sociedade esportiva Palmeiras. Se você já é do canal, transmita, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que puder e também dê aquele joinha pra fortalecer sempre aí o nosso canal e as notícias, pra gente sempre buscar notícias fresquinhas da sociedade esportiva Palmeiras pra você. Valeu! Gente, o resultado de ontem, pra muitos foi um resultado bom, pra outros foi um resultado ruim, né meu? Pra alguns foi um resultado normal. O Palmeiras não tá conseguindo os resultados positivos há algum tempo. Aliás, o Palmeiras não consegue uma nova vitória desde a volta da Copa América e com isso a gente anda perdendo o terreno. O Palmeiras já perdeu mais de 15 pontos, então ele não tá conquistando, ele tá deixando os pontos pra trás. O Palmeiras perdeu mais de 15 pontos de vantagem perante alguns times aí no retorno da Copa América. E foram muito poucos jogos pra gente ter uma queda de rendimento tão grande. Não digo que o Palmeiras não teve queda de rendimento, tá? Eu digo que os outros clubes também procuram melhorar. E o Palmeiras estacionou. O Palmeiras acha que tá tudo bem. O torcedor acha que o Palmeiras tá tudo bem. E os outros clubes estão melhorando, estão buscando recursos pra conquistar novas vitórias, pra subirem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto as águas do Palmeiras não mudam. Pro Palmeiras tá tudo bem, tá tudo certo, vamos seguir nessa tocada. E o que der pra acontecer, aconteceu. E se não acontecer também, segue do jeito que tá. Eu tenho comigo que há uma passionalidade muito grande da diretoria do Palmeiras nesse exato momento. Sei que a diretoria trabalha de uma forma diferente do Paulo Nobre, mas eu não vejo a diretoria do Palmeiras, desculpe, cobrar o time esportivamente. Acho que independente do Palmeiras jogar os três jogos e terem jogado bem, há detalhes que deixa a desejar. Tanto na diretoria, como em alguns atletas do clube. Acho que tem que ter uma conversa. Eu não digo uma cobrança, mas uma conversa. Porque estão perdendo terreno. Os outros times estão melhorando e nós estamos perdendo terreno. A gente não pode se contentar que tá tudo bem e os outros times que estavam lá no fundo melhorando e melhorando e melhorando. E não estão melhorando só no resultado, estão melhorando no futebol. O futebol dos outros times tá melhorando. E o nosso estacionou. Acho que a gente se contentou com aquilo que veio antes mesmo da parada da Copa América. E depois da Copa América, todo mundo já sabe como o Palmeiras joga. Todo mundo tá se precavendo e sabendo o estilo de jogo do Palmeiras. E o Palmeiras não tá tendo resolução pra melhorar isso. O próprio Dudu ontem na entrevista, ele disse que o nosso time recuou. O nosso time se recuou demais. Ou seja, não foi o nosso técnico que pediu pro time recuar. Apesar dele mesmo confirmar via rede nacional que ele errou nas substituições. Mas será que toda hora o Felipão pede pro time recuar? Ou o próprio time já adotou isso e já adota há muito tempo esse sistema de que faz um gol e tem que é obrigado a recuar? Então, eu tô achando que tá tendo uma falta de comunicação aí, tanto entre o técnico, entre os jogadores, dentro de campo. O time não jogou mal, o time jogou bem. O time poderia ter decidido o jogo mais uma vez no primeiro tempo e não decidiu. Pra depois, sempre não decidindo o jogo, vir pro final do jogo, recuando o time, recuando. E os jogadores cansando, né? Eu, 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 cada um tem a sua opinião, eu respeito de todos, né? O Matheus Fernandes ter câimbras, eu não concordo. Eu, eu acho que das duas, uma. Se o cara teve câimbra, ou ele correu muito e correu errado, né? Ou então ele correu pra alguém que não tava correndo no time. A verdade é essa. Um cara ter câimbra, não é só a dedicação do atleta em si, né? Também isso conta e conta muito. Óbvio que conta. Mas pra ele ter câimbra, ou ele correu mais do que um companheiro dele, ou então ele correu errado. Correu de uma forma que não precisava ter se desgastado tanto, né? Ainda mais um menino de 20 anos, que tá tendo, teve a sua grande chance de jogar o jogo de ontem, né? E ter esse problema. Então, tem algumas coisas que tá acontecendo no Palmeiras, Mas pra muitos tá tudo bem, e eu acho, na minha opinião, que tem que acertar, né? Não digo que tem que ser cobrado, tem que se acertar. Tem que se acertar. Se o Palmeiras ainda visa alguma coisa, né? Em vista de títulos esse ano. Não digo que é obrigado a ganhar títulos. Não é isso. Mas o que eu vejo, e o que eu preciso entender, é porque que os outros times estão melhorando tanto, E o Palmeiras está estável naquilo, e não deseja melhorar mais. O Palmeiras não tá desejando melhorar mais. Já perdemos a primeira colocação, e caímos pra terceira, então o Prestes já cai mais na tabela. Se isso agrada as pessoas, e vão falar pra mim que isso é momentâneo, Tudo bem. Cada torcedor palmeirense tem o seu pensamento. O meu pensamento é que o rendimento tá caindo. Como que um time é líder do campeonato, com vários pontos de diferença na frente do segundo, Pô, acabamos o campeonato, a primeira perna do campeonato antes da Copa América, Com três, quatro pontos na frente do segundo. Que já era o Santos. E de repente retorna, já perde, já é ultrapassado, já perde no saldo de gols, Já toma muito mais gols, já tem menos número de vitórias do que os dois que estão à nossa frente. O que isso quer dizer? Que não basta ser só os pontos, né? Porque se empatar lá na reta final com um time, nós vamos perder o título. Porque nós vamos ter uma quantidade de vitórias que os outros adversários têm. Então, eu acho que tem que se conversar. Outra coisa, é... A diretoria, eu não sei, ela não vem a público mesmo, não adianta mais reclamar. A diretoria do Palmeiras age de uma forma diferente. E mais uma vez, a gente foi prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, o VAR nos prejudicou. Então, eu não quero mais falar desse assunto, a respeito da diretoria e do VAR. Eu acho que tem que vir a público, todos os times vêm a público. O senhor Galhetti, ele quer fazer uma reunião com os outros clubes para melhorar o VAR. Não, ele não tem que fazer reunião com os outros clubes, ele tem que ver o bem do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras é prejudicado, é ele que tem que vir a público e não os outros. Os outros não vêm a público para defender o Palmeiras. Essa que é a verdade, entendeu? Cada um é responsável pelo seu time, não existe união. E não adianta o senhor Galhetti querer ter união com os clubes em geral. Não vai resolver, ele não vai ajudar em nada. Ele tem que defender os interesses do Palmeiras e ele não vem fazendo isso. Então, fica aí o toque de primeira da noite. Vamos nos preparar, vamos agora para o jogo de terça-feira, que é um dos maiores jogos do ano. Vamos com a pegada, continuar jogando mesmo futebol. Mas tentar sim entender, tentar entender o porquê que o time recua, se o técnico não pede para recuar. Ver se tem um novo esquema de jogo que pode ser implantado. Porque o Renato Gaúcho dá declarações que o Palmeiras só tem uma forma de jogar. Entendeu? E não só ele, como outros técnicos já falaram a mesma coisa. Então, esperamos que o Palmeiras arrume uma surpresa. Que não precisa ser um resultado positivo, mas que seja pelo menos um empate com gols. A gente espera que o Palmeiras ganhe, mas se não ganhar, pelo menos que faça gols lá. Não traga um 0x0 para o Allianz, que vai ser um jogo muito difícil. O time do Grêmio titular é um time muito perigoso. É um time copeiro. É um time que está aí sempre nas paradas. Está em três decisões. Está em três campeonatos disputando. Está aí na Copa do Brasil, já praticamente na final. Está nas quartas da Libertadores junto conosco. E vem crescendo no Campeonato Brasileiro. Então, é um time perigoso. Nós temos que tomar cuidado. E vai ser um jogo muito guerreado lá. Que os outros times fazem guerra quando jogam em casa. E nós recebemos os times adversários dentro da Allianz como se fosse amigo. Como se fosse companheiro. Como se fosse... Nós tínhamos que ter educação de Lorde dentro do nosso estádio para receber os times adversários. Enquanto lá os caras tacam a pedra, os caras xingam, os caras falam. Os caras falam que a gente ameaça de morte e fazem o maior carnaval. Então, nós temos que nos preparar para o jogo de terça-feira. Valeu? Vamos para a terça-feira. Depois a gente discute aí o que foi o resultado e o jogo. Valeu? Avante palestra, que o show não pode parar. Um abração a todos. Vamos ao passo a passo.